E na última sexta-feira, a nova diretoria da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas do Estado, tomou posse. O evento aconteceu aqui em Cuiabá. Veja só como foi. Em uma solenidade marcada pela presença de autoridades civis e militares e lojistas, tomaram posse as novas diretorias das CDLs do interior do Estado, da capital e da federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. Após dois anos à frente da CDL em Cuiabá, Ruyter Barbosa passou a presidência para Nelson Soares Júnior, que fala das suas primeiras ações frente à CDL, visando o fortalecimento da entidade. Já estamos definindo um novo planejamento estratégico, trabalhando junto ao orçamento da casa, já estamos estartando a campanha liquida Grande Cuiabá, e também estamos preparando já a primeira turma de menor aprendiz que nós vamos fornecer para os associados da CDL. Faustino Natal é um dos novos presidentes das CDLs do interior de Mato Grosso. O empresário do ramo da gastronomia, Cacerense, diz que a renovação é salutar para o fortalecimento da entidade que representa o lojista. A federação comanda todas as CDLs. As CDLs hoje, você sabe, nós somos em 56 cidades dentro do Estado de Mato Grosso. Isso é muito interessante para o comércio local, que ele tem como fazer as consultas, é saber se a pessoa está negativada e é o ponto em que a gente sempre comenta, olha, está atrasado, faz a negativação para não deixar comprar em outra loja. Após 10 anos de funcionamento em Cuiabá, foi fundada em 1983 a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Mato Grosso, que hoje reúne 53 CDLs em todo o Estado, cuja diretoria teve à frente no bienio 2015-2016, Paulo Gasparotto, que faz um balanço das ações desenvolvidas. Foi muito significativo e de um aprendizado muito grande ter essa oportunidade de dirigir a federação das Câmaras de Dirigentes Logistas por dois anos aqui no Mato Grosso. O Zair Bezerra assume a presidência da Federação da CDL Mato Grosso. A FCDL, ela é a junção de 53 CDLs no Estado de Mato Grosso. Existem as CDLs e essa junção forma a federação. Então nós prestamos serviço para essas 53 CDLs. Isso começou em 1973, com a primeira CDL em Cuiabá, que foi fundada. E daí para frente foi sucedendo um após o outro, e hoje nós já estamos com 53 CDLs no Estado. A solenidade de posse das novas diretorias das CDLs de Cuiabá, do interior do Estado e da Federação, foi prestigiada pelo presidente da Confederação Nacional da CDL, Francisco Honório Pinheiro. Prometo, diante desta Assembleia, fazer e cumprir o Estatuto da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Mato Grosso.